Vou ajeitar tudo aqui. Essa mãozinha é pra melhor eu seguir esse ano, né? Isso. Então tá show, vamos lá pra foto. Você vai ver o resultado aí aparecendo em 3, 2, 1. 1, 2, 3. Fala galera do nosso canal. Eu sou o Gabriel Escribem. Eu sou o Briso Escribem. E sempre em vez do canal dos irmãos Escribem. Começando mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? O vídeo de hoje vai ser o seguinte. Eu sei que vocês gostam muito desse quadro aqui no canal. Que é o Imitando Fotos. Nossa, eu acho que a gente já fez vários aqui. De vários temas diferentes. A gente já fez Imitando Fotos de Amigas Nossas. A gente já fez Fotos de Casal. A gente já fez... O que mais? Várias fotos. Várias fotos. Que um desses vídeos foi o que a gente entrou em alta do YouTube. Foi Imitando Fotos de Casal, que tá aí embaixo. E hoje vamos gravar o quê? Hoje vamos gravar um Imitando Fotos de Melhores Amigos. A gente procurou fotos de uma galera que, tipo, é a melhor amiga, tá sempre junto e tal. Algumas fotos Tumblr, umas fotos maneiras que a gente curtiu. E que a gente vai refazer elas pra vocês. Eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de vídeo. E o lance desse vídeo de hoje vai ser o seguinte. Eu acho que a gente já fez pouco esse negócio de trocar de roupa pra foto ficar igual. Então eu acho que nesse vídeo de hoje a gente tem que colocar a roupa parecida com a roupa que as pessoas estão na foto. Isso é porque, tipo, geralmente quando a gente faz esse vídeo, a gente às vezes fica só com a mesma roupa ou não se importa tanto com o visual. O visual. O que que acontece? Às vezes quando a gente pega algumas fotos dessas, são fotos meio... A gente não tem a roupa parecida e tal. Não, e são fotos também que demoram um pouco pra fazer, tem tudo de jeito e tal. A gente optou dessa vez de pegar fotos mais simples, só que a gente vai se vestir igual essas pessoas pra foto ficar bem parecida. Isso aí. Então hoje é o dia de a gente testar tudo. Vamos testar. Toda a perfeição. Tipo, o lugar certo da foto, a roupa certa, o penteado certo, os acessórios. É muito importante a gente ver hoje todos os acessórios que a galera tá usando. E a gente separou tudo bonito, tudo maneiro pra vocês. Mas antes já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos. Lembrando vocês que é vídeo todo dia, às 4 horas da tarde, aqui no canal do Mãos Escribem. Então fiquem ligadinhos, ó. Ativa o sininho, bota despertador, porque todo dia, 4 horas da tarde, tem vídeo novo aqui. Então eu falo, ah... E aí galera, você pergunta nos comentários, ah, quando sai vídeo, aí quando sai vídeo. É vídeo todo dia, às 4 horas. E é o seguinte, galera, pra quem não sabe, eu e o Gabriel, a gente tem nossa própria marca de roupa. Então, se você quer comprar alguma coisa, nossa marca de roupa, vai estar aparecendo o QR Code aqui do lado. Tá com coleção nova, tem short, tem camisa, tudo da coleção nova linda pra vocês. Então já garante aí na sua casa, pra ter um pedacinho da gente na sua casa, que você vai poder usar, você vai poder... E é o seguinte, todos os produtos da nossa marca vêm com a nossa foto autografada. Então você vai ter uma foto autografada nossa na sua casa. Exatamente, então se você quer uma foto nossa, autografada junto com as roupas da nova coleção da nossa marca de roupa, que é a Fiúvia, corre aqui, aponta a câmera do seu telefone, ou entra no primeiro link da descrição, pra você garantir as suas roupas. O site tá lindo, galera, corre lá, tá muito fácil, só você entrar no site e escolher as roupas. Então, Gabriel, vambora começar o vídeo e vamos pra primeira foto. Vambora. A primeira foto... Como é que vai ser a primeira foto, Gabriel? Seguinte, fala aí. Seguinte, eu separei a foto de um seriado que a gente via muito quando a gente era pequeno, que era de duas pessoas, que eles eram meio irmãos. Meio irmãos. E um sempre fazia trollagem com o outro, zoava o outro, eu acho que combina bastante com a gente. E eu separei a foto do Drake e Josh. Drake e Josh. Era uma ideia que a gente assistia, a foto vai estar aparecendo aqui no meio pra vocês, e a gente vai ter que fazer exatamente essa foto. Tá, com a roupa que eles estão. Seguinte, foto fácil. Fácil. Calça jeans, os dois, um cinto, uma blusa azul clara pra dentro, e o outro, blusa de botão, e uma blusa branca por baixo. Fechou, então? Como a foto é de fundo branco, tranquilo. Tranquilo, vamos achar um fundo branco aqui em casa e a gente faz. Só procurar um fundo branco e a gente acha a foto. Então, beleza? Então, vamos trocar de roupa agora. Vamos trocar de roupa. E vamos pra primeira foto. Então, ó, todos prontos aqui agora. Estamos prontos para a primeira foto. A gente está de calça jeans e blusa. Blusa pra dentro. E eu tô até a blusa branca. Blusa social. Calça jeans. A gente tentou colocar o mais parecido possível e acho que deu certo. Acho que deu certo. Agora vamos pra foto. É só achar uma parede branca. A gente já botou a ring light lá na sala pra ficar com a luz maneira pra vocês. Vamos procurar aqui uma luzinha maneira. Pra foto ficar bem parecida. Ó, eu vou ter que apoiar a mão aqui. Mas isso aí a gente vai ver. Vamos ver ali. Vamos ver lá. Vamos embora. Então vai lá, ó. Foto lá. Então posicionado aqui direitinho. Ó, Gabriel, a foto vai ser o seguinte. Você vai ter que botar essa mão aqui no meu ombro. Vou ter que ficar apoiado aqui. E essa minha mão aqui meio que some. Vou ter que fazer tipo assim. Essa aqui fica meio cruzada. Eu tô sorrindo? Eu tô sorrindo? Não, eu tô com meio que sorrisinho assim. E eu tô sorrindo assim. Você tá sorrindo direitinho. Então, ó. Vamos pra foto. A gente vai ter que posicionar assim. Tá, tá. Beleza. Parrente branca, tudo certo. Eu acho que agora é só pedir pra alguém tirar uma foto nossa em pé pra ficar maneiro e mostrar pra vocês. Então é isso. Eu vou te pedir meu pai tirar foto pra gente. Tem mais algum detalhe? Gabriel, a perninha cruzada. A perninha cruzada não pode esquecer. Não pode esquecer a perninha cruzada. Eu tô aqui com o cinto. Botei um cinto também pra ficar mais parecido. Jogar o cabelinho mais pra frente, né? Esse bolso pra dentro. Botei a bolso pra dentro também. Vou ajeitar tudo aqui. Essa mãozinha é pra ver a CCM. Isso. Então tá show. Vamos olhar pra foto. Você vai ver o resultado aí aparecendo em 3, 2, 1 e... Bom, acho que foi, Gabriel. Acho que essa aí ficou parecida. A gente não conseguiu botar o fundo todo branco porque não tem espaço. Tem a página da televisão ali. Mas eu acho que... Acho que dessa vez foi. Dessa vez tá tudo certo. Qual vai ser a próxima? Próxima foto aí, Gabriel. Então vamos lá. Vamos posicionar a câmera lá no quarto pra gente poder trocar de roupa e eu vou falar a próxima foto. Então vambora. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu acho que pode deixar aqui porque eu acho que a próxima também é fundo branco. A próxima também é fundo branco? Então eu já vou deixar aqui pra vocês. Eu já vou falar. Então qual é, Gabriel? Próxima foto também é de um seriado que a gente assistia quando a gente era pequeno. Também é. É de dois gêmeos que a gente assistia bastante quando era pequeno, que era o Zach Kode. Zach Kode? A gente vai imitar a foto do Zach Kode? Quando a gente era pequeno até a galera falava que a gente se parecia e tal. Então a gente pegou uma foto deles mais velhos, mais atual possível, pra gente tentar fazer a foto. Como é que vai ser a foto? Vamos lá. A foto é um com uma blusa azul escura, um cordão e o cabelo todo pra cima. Vai estar aparecendo aí, galera, a foto pra vocês. E o outro com uma blusa social meio azul claro e tal. E com um casaquinho assim. É, um casaquinho. Então a gente vai laçar essa, é abraçado, sorrindo, fechou. Esse é o lance da foto, entendeu? Então tipo, a parada é um sorrir pro outro. Beleza, tranquilo. Bem irmão. Bem irmãozão. Então vamos trocar de roupa agora pra gente fazer essa. Fechou? Fechou. Então sacou como é que é? Nossa, então ó, sério. Agora a gente tá parecido. Acho que essa roupa tá parecida. Bota a foto aqui do lado e bota a gente. Mas primeiro vamos tirar. Vamos tirar, vamos tirar. Vamos tirar a foto primeiro. Acho que a gente tá bem parecido. Então acho que vai ser o seguinte, Gabriel, nessa foto. Essa mão sua tem que vir pra cá. E essa mão minha aqui. E eu tenho que olhar pra lá. E você reto. Isso, eu reto. Acabou, é isso. Então, vambora tirar a foto. Vambora tirar a foto. Vambora. Fica aí com o resultado em 3, 2, 1 e... Nossa, essa ficou legal. Acho que essa ficou legal. Ó, deixa aí nos comentários qual foto você acha que tá ficando mais parecida. É isso aí. Vai conversando com a gente, galera. Vai botando aí embaixo nos comentários as fotos que vocês estão achando mais parecida possível. Então vambora. Então, ó, qual vai ser a próxima foto, Gabriel? Vamos lá. Onde vai ser a próxima foto? Qual roupa que a gente vai vestir? A próxima foto é da galera do Night United. Galera do Night United. Isso aí. Nós dois de branco. Um com uma bandana na cabeça. E uma foto mais lifestylezinha, sentada. É, te mostrando o céu e tal. Então a gente vai descer lá no Play agora. Pra fazer essa foto. Pra ficar o mais parecido possível. Mas antes, vamos colocar a roupa branca. Vamos colocar uma roupa branca então. Então vambora, vambora. Galera, é o seguinte, ó, descemos aqui e já estamos com a roupa, ó. Ó, todo mundo de branco. Todo mundo de branco. Isso aí, pra gente fazer a foto. Cara, essa foto eu acho que vai ficar muito parecida. É o seguinte, a foto vai estar aparecendo aí pra vocês agora. É essa foto da galera do Night United. E a gente vai fazer aqui, ó, virado pra lá. Vai aparecer o céu. O céu, ó. Ó. E é isso. E o Vinícius vai clicar de novo porque tá desfocando tudo. Tá desfocando tudo. E é isso. Então é isso. Vamos fazer a foto agora pra vocês. Fiquem aí com o resultado. Ó, essa foto eu vou ter que ficar do lado, vou colocar essa mão direita no seu ombro. O meu único problema nessa foto é isso aqui. É o quê? A bandana. A gente vai ter que dar um jeito. Dá um jeito porque a gente pegou meio que um lenço aqui e vai ter que fazer de bandana. Só que, mano, vai ficar um negócio muito grande, vai aparecer. Eu acho melhor fazer sem. Não, não, bota, bota. Vai ficar... Eu acho porque é o estilo dele que você tem que fazer, mano. Nossa, mas vai ficar um negócio muito grandão. Mas aí a gente dá um jeito. Vamos tentar dar um jeito. Então, ó... Fiquei com a foto aí em 3, 2, 1 e... Bom, eu acho que essa foi uma das que mais ficaram parecidas, hein? Nossa, essa ficou muito boa. Ficou muito boa mesmo. Então, vamos pra próxima foto agora, que é o seguinte. Qual é a próxima foto, Gabriel? Fala aí. A próxima foto é do Neymar e do Medina. Eles de gorrinho. A gente trouxe o gorro. Vamos botar aqui pra vocês. Blusa branca. E, ó, como é que vai ser? A foto, a gente tem que estar meio cruzado assim, ó. De braço cruzado um... Um do ladinho do outro, né? Um do lado do outro, de braço cruzado. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos pra última foto. Acho que essa aí vai ficar maneira também. Tem piscina no fundo, é isso? Tem piscina no fundo. A gente bota aqui. Só não tá de noite, né? Só não tá de noite. Só não tá de noite. Então, a gente não vai poder... Fazer aí na edição, onde pode escurecer um pouco a foto. É, edição. Ajuda nós aí na foto. Então, vamos tirar a foto agora e mostrar pra vocês. Sacou como é que é? Saquei. Entendeu? Bom. Pá, pá, pá. De ladinho. Eu gorrinho. E é isso. Acabou. Então, fiquem aí com o resultado da foto. Três, dois, um e... Cara, essa ficou boa, hein? Não, essa pra mim, essa ficou mais ou menos. Ficou mais ou menos essa? A pior que a gente gravou até a... Que a gente fez desse vídeo. Ó, deixa aí nos comentários qual foto você achou que ficou mais parecida. Isso aí. Comenta aí bastante. A gente vai estar vendo todos os comentários, dando coração pra vocês. E é isso. Então, ó, até amanhã com mais um vídeo inédito dos Irmãos do Escrível. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal, galera. Compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos. Faz de maratona, Irmãos do Escrível. Tem muito vídeo maneiro pra vocês. E o seguinte. A gente vai tentar imitar mais fotos depois. Então, deixa aí embaixo os temas que vocês querem que a gente imite. Então, deixa aí embaixo os temas... Ou da pessoa que você quer que a gente imite e tal. Vai deixando aí embaixo que a gente vai ver todos os comentários. E vai estar aí, ó, conversando com vocês. Então é isso. Um beijo. Até amanhã com mais um vídeo dos Irmãos do Escrível. Tamo junto. E é nóis. Até amanhã. Assiste tudo. Assiste todos os vídeos. Todo dia. Vídeo. Às quatro horas. Tamo junto. Valeu, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho